Querido jovem, quero falar com você com muito respeito e amor no coração. Sabe por que criaram o Dia Mundial do Jovem Adventista? Para lhe motivar a pregar o Evangelho com mais intensidade. E claro, para reafirmar a nossa identidade adventista. Afinal de contas, os pioneiros da igreja se deixaram ser usados quando eles eram muito jovens. Eu sei que é gratificante fazer algo que dê sentido à vida, que inspire, que impulsione. Por isso, em 2022, o Dia Mundial do Jovem Adventista tem a ver com o chamado, tem a ver com o sentido da vida e o envolvimento na comunidade local. Mas lembre-se do compromisso individual com o Senhor. É fantástico estar em um grupo de amigos louvando, ensinando a palavra, aliviando o sofrimento das pessoas, fazendo o bem. Mas o chamado é para você. Aproveite a oportunidade e ajude quem está triste ou quem está doente. Auxilie alguém com necessidades materiais. Use suas habilidades, use sua influência. E, acima de tudo, viva essa maravilhosa experiência de ser um jovem adventista. Um grande abraço, amigo e amiga. Um grande abraço, amigo e amiga.